O cadastro positivo do Banco Central conta agora também com informações das cinco principais empresas gestoras de banco de dados do país, como Serasa e SPC. Sandro está no mercado imobiliário há 23 anos. Antes de alugar um apartamento, ele faz uma análise do cliente. O perfil do cliente também influencia muito, o tipo de atividade que ele desenvolve, critérios de como o cliente se comporta no mercado também, isso é fundamental. Agora as informações das cinco principais empresas gestoras de banco de dados, como o SPC e o Serasa, vão passar a fazer parte do cadastro positivo do Banco Central. A ferramenta funciona como o histórico do consumidor, que recebe uma nota. Bancos e empresas que emprestam dinheiro usam essas informações na hora de decidir se concedem ou não o empréstimo. Com as novas informações, o Banco Central acredita que o sistema será mais eficiente e as instituições vão poder emprestar dinheiro com condições mais vantajosas. Permite incluir mais pessoas no sistema financeiro, ela reduz a simetria entre os agentes e contribui para esse acesso em condições de crédito mais vantajosas. Acaba contribuindo também para a prevenção do próprio superendividamento, ao sinalizar de modo claro se há espaço no orçamento para contração de novas dívidas. A expectativa do Banco Central com a iniciativa é de que 20 milhões de novos cadastros de pessoas físicas e jurídicas passem a fazer parte do cadastro positivo. A inclusão é feita de forma automática, mas o consumidor pode pedir para ser excluído. Sandro aprovou a iniciativa. Achei fantástica essa decisão do Banco Central, por quê? Porque está unificando o perfil do cliente em todos os bancos. E aí